Você aprendeu pra lá? Sim, sim. Você aprendeu pra lá? Você aprendeu pra lá? Sim. Você aprendeu pra lá? Sim. Olá, meu nome é Leonardo e esse é o canal Lares e Lugares. Trazina disse olá, me chamo Leonardo e esse é o canal Lares e Lugares. Então hoje eu vou comandar o vídeo. Então, como eu sempre gostei de geopolítica, história e geografia, eu decidi aprender então o russo, né? E nesses momentos agora que tá acontecendo a guerra e a invasão na Ucrânia, é bem bom aprender então o russo pra ver mais, assim, opiniões, né? E um dos motivos também que eu aprendi o russo foi isso, né? Justamente que por exemplo, o russo é uma língua oficial das Nações Unidas e eu achei que aprendendo o russo ia ser, assim, bem visto. Bem, então eu aprendi o russo durante a pandemia e faz um ano que eu não tava tendo aula de russo, né? Eu no White Walker com o meu professor. E eu decidi voltar a aprender russo e por coincidência, quando eu comprei as aulas logo depois da invasão da Ucrânia, então não foi, assim, eu não escolhi voltar russo por causa da invasão da Ucrânia, foi uma coincidência. Por que? A América é uma muito boa país, mas você pode começar a trabalhar rápido? Tem muitas possibilidades, onde você pode заработar dólares! Sim, eu posso trabalhar, mas eu tenho escola e aprender russo, italiano, e depois eu acho que é muito mais e agora eu não estou trabalhando. Mas esse tempo todo, esse um ano inteiro que eu não tava aprendendo russo, eu assistia vídeo no YouTube pra não esquecer, e eu usava firstcards pra aprender palavras novas, então eu nunca realmente parei de estudar russo. Eu continuei, só que não, assim, tão ativamente. Eu fiquei devendo pra vocês no Instagram, ou pra lá dos lugares, que eu tinha feito uma conversa com uma professora de russo e a gente ficou trocando as nossas opiniões sobre o que ia acontecer e o que tava acontecendo lá na Rússia. Eu disse lá, uma semana e meia atrás, que ele não tava sentindo muito ainda as efeitos das sanções que estavam acontecendo e tal. Eu não toquei sobre esse assunto na aula passada que eu tive com ele, mas eu acho que deve ter mudado já, porque eu acho que ficou mais forte as sanções desde lá. Então, sobre esse assunto, eu tento ler bastante, eu sempre leio e vários idiomas também, porque eu quero ter a opinião de vários analistas e vários países sobre o que que tá acontecendo, né. Inglês, porque é importante saber inglês, a língua universal do mundo, e várias vezes só tem notícia em inglês ou, por exemplo, ucraniano ou russo. Obviamente em português, porque é língua materna. Eu também acho que as notícias do Brasil são, claro, tem as suas exceções, né, mas comparando com os estadias, acho que são bem neutras e, assim, maior parte, independentes. Eu leio espanhol também, porque é parecido com português, embora não sou fluente, eu consigo ler em espanhol. Eu leio também em russo, para ter uma opinião pró-rússia, para ver o que os russos estão pensando. E em ucraniano também, porque embora eu não fale ucraniano, eu consigo entender um pouco, porque é parecido em russo, para ter uma opinião pró-ucraniana, para ver o que a Ucrânia tá pensando sobre a situação. E eu vou também explicar e vou dar minha opinião do que eu acho que vai acontecer usando alguns mapas que eu vou mostrar daqui a pouco. Bem, então, esse aqui é o mapa da situação da Ucrânia atualmente. Esse mapa eu modifiquei um pouco, mas é da Wikipedia. E eu também tô colaborando com a Wikipedia, eu sempre tô atualizando os mapas quando eu recebo uma informação nova, então tô sempre a par da situação. E esse aqui são um dos mapas que eu fiz, uma das versões deles. Mas tá, então o que tá acontecendo aqui é que amarelo aqui tudo é controlado pela Ucrânia e vermelho são as repúblicas populares da Donetsk e Lugansk e a russa aqui, na outra parte em vermelho. Então dá pra ter uma ideia do que que tá acontecendo. Por exemplo, as russas estão fazendo vários cercos em várias cidades na Ucrânia. Por exemplo, aqui em Chenigol, estão fazendo em Shostka também, em Sumy, estão fazendo cerco. E o mais famoso que é em Mariupol, que é aqui no sul. Que as forças russas entraram pra cá pela Crimeia e as forças da Donetsk e Lugansk foram pra cá e se juntaram e fizeram um cerco na cidade de Mariupol, que tá aqui. Vou dar um zoom pra ver melhor aqui o cerco, né? Aqui, Mariupol. Tá fazendo cerco. Então, aqui também vou explicar o que eu acho que vai acontecer, baseado com tudo que eu vi até agora, né? Então dá pra ver que os russas eles estão avançando aqui e aqui e aqui e aqui. O que eu acho que eles vão fazer? Provavelmente eles vão tentar se agrupar aqui essas duas frontes aqui. Eles vão fazer um cerco em Kinyilchichansk e Sevredonetsk, que essas duas cidades. Eles provavelmente vão tentar fazer um cerco. Talvez vai ser assim o cerco, também eles possam tentar fazer o cerco assim, mas eles vão tentar fazer um cerco pra cortar a conexão entre a Ucrânia e essa região aqui. Depois, provavelmente, eles vão tentar ocupar todo o resto disso daqui, dessa região aqui e vão tentar ocupar, mas isso é só depois. A mesma coisa tá acontecendo aqui, eles estão avançando. Provavelmente eles vão se agrupar aqui e fazer isso aqui. Vão fazer um cerco e depois vão capturar essa área. E a mesma coisa vão fazer aqui. E vão fechar. Provavelmente mais tarde, eles também vão ocupar Mariupol, porque eles já podem ocupar faz tempo a Mariupol, só que eles não estão ocupando a Mariupol, justamente pra dar dano na infraestrutura da cidade, né? Outra coisa também dá pra se perceber que, obviamente, eles estão tentando avançar aqui e eu acho que eles vão tentar, pelo menos, se conectar de alguma forma até aqui, pra fazer mais um cerco aqui em toda essa região, dessa parte aqui da Ucrânia. Acho difícil que eles vão conseguir fazer isso, mas eles estão tentando, vendo aqui, né? Provavelmente eles vão ir aqui, de Nikolaev e vão querer descer pra pegar Odessa. Até porque eles estão ocupando uma ilha aqui e vão fazer um ataque porque provavelmente eu dei isso a qualquer hora. Aqui também, eu acho que vai acontecer depois que terminar a guerra, né? Também vou mostrar alguns mapas que eu criei pra tentar explicar o que eu acho que vai acontecer e a probabilidade dessa situação realmente acontecer no futuro. Mas com a maior probabilidade, eu acho que vai ser ou vão anexar a Crimeia, ou anexar só as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, ou vão ocupar toda a região de Donetsk e Lugansk. Eu acho que não vai ser tão provável eles se fizerem todas as outras variações que eu mostrei pra vocês. Isso daqui eu daria 60% de chance de acontecer. Anexar a Ucrânia inteira, eu dou tipo 0,1% de chance de acontecer. Não vejo isso acontecendo. O máximo que eu vejo, então, é que eu mostrei, né? Que eu vou anexar algumas partes da Ucrânia e no máximo fazer um estado fantoche da Rússia. Mas não vejo eles anexando toda a Ucrânia. Mas, economicamente, fazendo um estado fantoche com toda a parte da Ucrânia que não foi anexada é mais ou menos conquistar toda a Ucrânia porque a Ucrânia não vai ter poder nenhum no estado fantoche dela. Claro, ela vai ser independente. Mas, de fato, não vai ser porque a Rússia vai estar controlando tudo o que vai estar acontecendo na Ucrânia. Na minha simulação que eu fiz, baseada em muita leitura, dando no máximo 10% de chance de acontecer. Se você gostou, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se você gostou desse canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas se acontecer isso é o que aconteceu, você me deve din din, porque a gente tá apostando! É? Eu tô apostando contigo e não sabia? Ah sim, agora sim. É o que eu disse, vale acontecer isso em 10 anos. Mas se vai acontecer, em algum momento, eu ganho. Ganho, ganho, hein? Aham. Tá, pronto, pronto.